Boa tarde. Quero agradecer a vossa resistência a ter ficado aqui depois do almoço e quero, naturalmente, começar por agradecer quer à direcção da BAT, quer ao secretário-geral a confiança que depositaram em mim para fazer este trabalho que não é fácil e que, confesso-vos, que tenha algumas dúvidas que possa desempenhá-lo o cabalmente. Depois, é claro que se trata de considerações relativamente abertas e que, geralmente, se é sujeito depois à discussão. Não sei exatamente o resultado, é que, ao destino que este momento virá até e se depois terminará, é de vez em quando vai, é de vez em quando. Devo dizer que este, que o que fiz, foi muito ajudado pela Anzalina e por Raul Patinontes e também a Manuio Gói, que se for a dar mais ajuda. e a quem agradeço a ajuda. Não estou desculpando com ela, naturalmente, mas quero dizer que não fiz chance. Este encontro tem, agora já não tanto, dizer isto agora pode parecer, podemos perceber tanto isto, mas, eu digo que neste encontro se sentiu uma grande energia, se sentiu força, se sentiu vontade dos profissionais, em trabalharem e em colaborar. Talvez essa seja a primeira grande vitória deste encontro, foi ter-se feito e ter-se feito e ter reunido tanta gente, numa altura e em circunstâncias em que muitas pessoas não agitavam sequer que isso fosse possível. Aliás, tenho a impressão que o mesmo vai acontecer com o Congresso de Tabato, que também foi visto como algo pouco provável de acontecer e que vai aí e que estou convencido que vai e tem essa certeza que vai ser um grande sucesso. Este encontro também, desde logo foi um grande sucesso por isso mesmo, foi ter realizado, foi ter realizado com duas entidades pela primeira vez, e convém também sublinhar isso. Pela primeira vez, portanto, o encontro é realizado pela DGLB e pela BAD e talvez assim deva continuar. Depois o futuro virá e as perguntas certamente variando. Este encontro pode-se dizer que olhou um pouco para o passado das bibliotecas, fez-se aqui alguma história. a história. Nós todos precisamos de um bocado de história e de histórias. Todas as comunidades precisam de lembras e precisam de mitos e de heróis, não é? E nós que já, enfim, por os vistos já vamos por 20 e tal, 30 anos, também gostamos de ir contando a nossa história. Às vezes abusamos um bocado e dá-me a impressão que podíamos pôr um bocadinho, sobretudo quando estamos em conjunto. É uma história que já é comum, mas afinal de algum modo, posso dizer, que são os mais velhos que estão a contar a história aos mais novos. E assim dá um bom também integrar-lhe lá dentro disto que a certa altura passa a ser quase mitológico. E nós entramos quase numa perspectiva quase cerimonial, às vezes. Enfim, temos o futuro, temos o passado, não é? Como estando por aí, e o presente. E este encontro pretendia fazer uma coisa que dá algum modo difícil, que é as bibliotecas públicas hoje. Não se pode, obviamente, não se consegue falar nas bibliotecas públicas hoje sem as falar do passado. E também não adianta muito falar nelas hoje se com isso não pretendermos, de algum modo, perspectivar o futuro. Portanto, fazer uma fotografia só não seria muito importante. De maneira que é preciso, de facto, ir ao passado e também é preciso olhar para o futuro. Bem, o que é que eu fiz ontem e hoje? Enquanto vocês estavam todos satisfeitos a ir, a assistir, a intervir e tal, eu tive lá aquele canto a tomar apontamento. E que esses apontamentos que tomei, digamos que, organizem as ideias com base nestas sete categorias. Interceptando, portanto, estas perspectivas de passado, presente e futuro, parece que... Estava para mim, não é? Deve ser... De passado, presente e futuro, portanto, acho que se falou aqui, interpretei, é claro que isto é tudo que está na interpretação minha, ou como faz as coisas que já referia. Mas se falou da sociedade, dos utilizadores, das bibliotecas, dos profissionais, do Estado fundamental através da DGLB, das autarquias e da BART. Falaram-se de outras coisas, certamente. Estas foram aquelas que me pareceram mais claras e mais evidentes e merecedoras de serem agora analisadas de uma hora. Se há algo que caracteriza a nossa sociedade nos últimos anos, são as mudanças, isto é algo que é quase... Mas diz-se de uma forma também que é muito repetitiva e há vezes pouco crítica e não se percebemos muito bem, de que as mudanças são mesmo mudanças radicais. E estas mudanças radicais têm trazido angústias de profissionais a todos os grupos profissionais. Ainda ontem, quando saí daqui, eu fui a ouvir um programa na Antena 1, que ouço-se quase todas as semanas, nas minhas viagens de época, que é o contraditório. E lá estavam três jornalistas, parecia que tinham deslocado para a discussão deles aquela discussão que nós temos estado a ter aqui sobre o fim das bibliotecas. Eles também estavam a discutir o fim dos médias, o fim dos jornais, a baixa da publicidade, a baixa radical e como as profissões... A verdade é que a Sociedade da Informação... Havia, ainda há que há dias também, isto é interessantíssimo, numa tese que estive, sobre saúde. Alguém apresentou um cartoon, que era engraçado, porque eram dois médicos e era um diálogo entre os médicos e um dizia para o outro que tinha que arranjar uma ligação mais rápida à internet do que a dos seus doentes, para que quando eles fossem à consulta não soubessem já os males que tinham. Portanto, é qualquer coisa, esta questão da angústia e da necessidade de se justificar que, através de outras profissões, se estejamos tranquilos, porque não é só a nossa, não são só os bibliotecários e as bibliotecas que têm algumas dúvidas sobre a sua existência e sobre as suas possibilidades do futuro, são outras profissões dos jornalistas aos médicos. Esta Sociedade caracteriza-se por uma revolução tecnológica que, de facto, já vem de trás, talvez seja estranho, e alguns estranharão, que eu meta a revolução tecnológica debaixo do item Sociedade. Mas, efetivamente, para já é essa a perspectiva que aqui me interessa. E, por outro lado, é verdade que a revolução tecnológica não é acética, nem deixa de ter razões e repercussões sociais. Não se deve esquecer que esta revolução tecnológica foi gerada muito pelo setor militar americano e, de partir daí, por outro lado, tem muito a ver com a economia e com as empresas. E não é por acaso que ela tem gerado tantas transformações na nossa vida, no nosso emprego, e que, tendo trazido como tem muitas coisas boas, acho que, particularmente a nossa profissão, não as tem olhado com a devida atenção para os períodos e para as coisas mais que ela também tem trazido. E convém olharmos um pouco para isso. Resultou a globalização, é da globalização que nós estamos a sofrer muitas das consequências, eu não vou deter-nos nisto, mas há na nossa sociedade um aumento claro das desigualdades sociais. E o nosso país é um país onde as desigualdades sociais são maiores e está a aumentar. É certo que há muita discussão acerca disto, os níveis de pobreza estão a diminuir, etc. Mas, enfim, depois cada caso joga bons números muito à segunda maneira. Mas, a verdade é que as desigualdades sociais estão a aumentar. Um desemprego crescente, isto interessa nos diversos pontos de vista, desde logo do ponto de vista dos nossos organizadores, mas também do ponto de vista do nosso próprio emprego, porque também não sabemos exatamente das garantias. E sabemos desde já, há algumas coisas que nós sabemos. Nós sabemos que há muitos potenciais colegas nossos que querem trabalhar em bibliotecas e não têm lugar. Portanto, isto também é importante. Vivemos naquilo que se chama a sociedade da formação e a sociedade em rede, por outro jeito, enfim, há várias desigualdades para isto, não vou falar nenhum sobre o assunto, mas vivemos como uma sociedade que gera potencialmente e verdadeiramente exclusão social e digital. E as bibliotecas têm que estar atentas a isto, porque aqui elas podem desempenhar papéis num sentido ou num outro sentido. Estas coisas nem são novas. Nós temos tendência para pensar, às vezes, que muitas destas discussões e do papel das bibliotecas resultam, talvez, agora até da crise, enfim, de 2008 para cá, etc. Não, não. E isto já, 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 no tempo, já são coisas que vêm dos anos 80, quando, e até aquela discussão onde eu, aliás, não intervi, sobre a questão da privatização, ou aqui há dias no Facebook, mas é uma discussão que vem também do tempo da senhora Thatcher e da privatização dos serviços públicos, não é? E onde também muito bem a Inglaterra se voltou e ainda hoje continuam a lutar contra isto. Portanto, esta questão não é uma questão para o lado. A sociedade também se caracteriza por profundas alterações geográficas que temos que ter em atenção, e particularmente com os idosos, os imigrantes, e isto foi referido aqui. Nem tudo o que eu aqui estou a dizer foi referido aqui durante a sessão, eu meto aqui, uma colherada ou outra, mas, no essencial, foram ideias que estiveram presentes aqui no debate. Os utilizadores. Os utilizadores das bibliotecas públicas são diversos. Isto, não adianta muito discutir isto ou falar sobre isto, não há muito a dizer. Muitos dos nossos utilizadores continuam a ser estudantes, por muito que a gente, e também não é só em Portugal, diga-se que a senhora. São estudantes, são pessoas das escolas que, com melhores ou piores bibliotecas escolares, poderão, pelo menos, comportar, encontrar apoios complementares. Por exemplo, basta dizer-vos em Inglaterra uma coisa que durante os últimos tempos foi muito divulgada, foi a questão dos Hallward Clubs. Portanto, e isto num sítio que têm boas bibliotecas escolares. E, portanto, não quer dizer que as crianças e os jovens, particularmente das áreas mais sobreprecidas, não possam precisar de apoio na realização dos trabalhos de casa e que esse apoio não possa ser custado em bibliotecas. Claro que tem que ter cursos, tem que ter pessoal especializado, etc, etc, mas isso é outro aspecto. Agora, muitos utilizadores de bibliotecas continuam a ser estudantes, alguns idosos, ou aqui, obviamente, não foram requeridas as estatísticas, mas... Principalmente classe média. Isto aqui é uma afirmação que não foi feita aqui. Mas são estudos que há aí por todo o lado que mostram como, por muito que nós, se calharmos, ter uma utilização universal e chegar às classes mais sobreprecidas, a verdade é que a maior parte do nosso trabalho continua a ser dirigido para pessoas que já têm acesso a um conjunto de meios, quer em casa, quer na comunidade e têm acesso a eles, e têm dinheiro para comprar livros, etc, etc... Os astronautas utilizadores são poucos, e isso foi muito... foi o que o Sérgio mostrou, aquelas... aquelas estatísticas. Por muito que nós gostássemos, quando olhamos para as estatísticas, assim, simplesmente, eles são poucos. E também, enfim, são relativamente pouco exigentes, isto não está a ser dito aqui, mas é uma percepção que tenho também, e há algumas coisas que tenho ido, porque as pessoas, de facto, não tendo... as pessoas só podem reclamar e sentir a falta daquilo que tiveram, sendo que muita gente está a ter bibliotecas públicas por agora, e, efetivamente, não são relativamente pouco exigentes. Aliás, como, de uma forma geral, os consumidores e os cidadãos em Portugal são pouco exigentes até em relação ao Estado também, não é uma exigente das bibliotecas, isto é... é uma realidade de uma... fraca... e fraco exercício de cidadania, ao fim e ao cabo. Por exemplo, por exemplo, por isso assim. Conhecemos-nos mal, também foi dito aqui. Não são feitos grandes estudos. As bibliotecas, aquilo que chamam os perfis dos comunitários, os estudos do utilizador, portanto, são... são raros, e isso é problemático. Nós, por exemplo, outra coisa também se fala muito pouco, nem sequer nem foi falado nem eu, que eu escrevi, que é a questão da gestão das coleções. Mas, para todos os efeitos, em todos os sentidos, é fundamental e tudo nos diz que tudo deve ser feito em função da comunidade que se tem e dos estudos que são feitos sobre a comunidade. Ora, se nós conhecemos mal a comunidade, arriscamos-nos a estar a fazer serviços e a prestar serviços para pessoas que não sabem esta comunidade que nós temos umas outras. Portanto, a necessidade de conhecer bem a comunidade é fundamental. Enfim, e não está cá já o especialista de marketing que teve aí hoje de manhã, mas eu diria isto com muita propriedade, etc. Há muitos desses... os vítimos aqui em imigrantes e nativos digitais. Portanto, são pessoas que, em muitos casos, em alguns casos, os mais jovens, já usam muito, muitas tecnologias. Estão ligados aos iPods, aos iPads, aos iPhones, mas não nos iludamos também. Eu, ontem, estava aqui a ouvir alguns dos colegas e não deixei de pensar que falamos disto, mas, quando falamos disto, muitas vezes falamos de nós e das graças práticas, porque o povo, o povo mesmo, as pessoas... Eu tenho tido já algumas experiências no passado, em centros de novas oportunidades, como enquanto avariador externo, e foi interessantíssimo, porque aquelas pessoas eram gente que estava ali, e que não eram aprendendo a poderes, não é? Mas computadores, para eles, eram coisas estranhas. E, portanto, iludirmo-nos também de que anda tudo aí cheio de iPads e iPods e tal... Por exemplo, eu gostava de ter um iPad e não tenho dinheiro para comprar. Por isso, não pensemos também que a tecnologia está por aí, em todas as casas e em outros lados, e que toda a gente as utiliza com facilidade e com frequência, porque isso também não é problema. E, depois, há um outro aspecto também, que é, enfim, de algum lado já, que é a questão dos utilizadores e de saber porque é que eles não são utilizadores. É evidente também que ninguém pode pensar ou esperar alguma vez que, nem nós teríamos condições para isso, que 100% da comunidade é utilizadora da biblioteca. Isso também não. Mas, enfim, os números que sejam apresentam correspondem a alguma coisa, das diferenças da utilização em Portugal, das diferenças que é feita em outros países. As bibliotecas. Como é que as bibliotecas aqui apareceram, pode-se dizer, nos discursos e nas vozes dos bibliotecários que por elas são responsáveis, digamos, pelo menos, como é que eu consegui interpretá-las? Percebe-se isto. Percebe-se algo que já foi dito várias vezes como sendo uma biblioteca república sem diferentes velocidades. E, como a Europa em diferentes velocidades, também, na verdade, nós temos algumas bibliotecas que são excelentes, temos muitas que são assim e assim e temos outras que corremos o risco de que tenham voltado antes de 1986. Portanto, elas são diferentes e estão em fases diferentes. E isto devem ser virados daqui a algumas conclusões. Eu penso que uma gestão eficaz da regra por parte do Estado não deixaria que isto acontecesse. Portanto, é claro que haverá sempre quem invista mais ou quem invista menos, mas uma gestão eficaz da parte do Estado não permitiria que houvesse diferenças concretantes com aquelas que existam. Geneticamente com poucos cursos, mas há algumas com bastante bons cursos, nós sabemos, enfim, algumas deram aqui sinais, assim, mostradas. Agora, lá está, vamos perguntar porquê que umas têm mais, outras têm menos. As razões podem ser diferentes e, desde logo, há razões porquê algumas estão em municípios mais... e outras são em municípios mais pobres. Portanto, isso era o valor. Agora, talvez haja bibliotecas que estão em municípios mais pobres que têm bibliotecas melhores do que outras. Portanto, também, certamente, não há aí uma relação unívoca entre a riqueza e a democracia. Estas bibliotecas e métricas indicam mal-conhecidas, mal-estudadas e, aqui, uma falta de investigação que se sente, apesar de tudo, já hoje em dia, já não é o mundo, apesar de tudo que tínhamos dado há 10 ou 20 anos atrás. A este propósito, deixem-me ter aqui 30 segundos de publicidade, não é exatamente isso, mas deixem-me dizer que em Évora funciona um grupo de trabalho, um grupo de investigação na Universidade, onde trabalham algumas pessoas que estão aqui, está a Zélia, está a Noela, a Luís Alvino está aqui, está a Magareda... E já somos por aí umas 30 pessoas que estamos a trabalhar e a fazer investigação sobre bibliotecas, muitas delas sobre bibliotecas públicas, desde os serviços de referência à biblioteca 2.0, Há a questão da lei de bibliotecas que também está a ser lá diretamente estudada e, sobre isto, talvez houvesse a possibilidade de ser dada mais atenção e deste trabalho sem ter utilidade prática, que, aliás, é o seu objetivo. Qualquer modo, o objetivo é gerar conhecimento, mas que esse conhecimento tenha utilidade. O objetivo é gerar conhecimento. Estas bibliotecas, parecem, aparecem e emergem como estão isoladas. Aliás, ainda assim, convém dizer que os discursos que aqui foram feitos, foram os discursos dos que cá vieram. Porque há os discursos dos que cá não vieram. E eu, enfim, pensaria que esses estarão ainda mais isolados, uma vez que nem sequer se demoraram. Já tenho havido outras razões, económicas, etc., para as pessoas não virem. Mas as bibliotecas são isoladas, mas buscam o trabalho na rede. Isso é muito evidente. É muito evidente as tentativas que vão sendo feitas a nível concílio, a nível regional. Aqui, com um estímulo muito importante, que eu tenho sentido em várias circunstâncias, da rede de bibliotecas escolares, por exemplo, onde este trabalho, mas não só porque também há as redes intermunicipais, etc. Mas, no essencial, as bibliotecas continuam a trabalhar de uma forma que é muito isolada. As práticas das bibliotecas, genericamente, são orientadas pelo Manifesto da Unesco. Mas aparecem como pouco divulgadas e também, devo dizer, isto talvez não agrada a alguns de vocês, mas, em vez, vêm aqui por aquilo que eu ouvi aqui como pouco inovadores. Aquilo de que se ouve aqui falar, são coisas que, aliás, tem a noção de também alguém, não sei se o senhor falou, dizia que, no fundo, são serviços emocionais. Quer dizer, são, hoje em dia, o fazer a animação, o trazer escritores, o ter comunidades de leitores, ou... Digamos, são coisas que, no essencial, são conquistas, é certo. Há 20 ou 30 anos atrás eram inovações muito grandes, mas, hoje em dia, são relativamente pouco inovadoras. E, portanto, seria interessante pensar em inovação, mas também em inovação a sério. Que, também, às vezes, há a tendência para inovar um bocado pela espetacularidade, ou fazer coisas que são um pouco estranhas, como eu ouvi também já há, não hoje aqui, propriamente, mas no passado, mas já ouvi algumas tentativas, no fundo, quase que iria de escandalizar. Portanto, de falar, por exemplo, em descançar preservativos nas bibliotecas e coisas do género. Estas são umas coisas, assim, como ocorreram, assim, que já ouvi. Se terem coisas estas, mas que isto em termos de inovação não é nada. É fazer qualquer coisa que possam espantar um bocado das pessoas. Não é nada. Não é nada. As bibliotecas permanecem extremamente focadas na animação da leitura. Talvez isto resulte do facto de nós termos tido que mostrar, há 20 anos atrás, que estas não eram as tradicionais bibliotecas públicas, normáticas, fechadas, de investigação, etc. Mas, hoje passa-se muito mais nas bibliotecas do que a leitura. E, por isso, os seus papéis sociais, o seu trabalho social, o trabalho com as tecnologias, a promoção da integração social, a luta contra a exclusão social, são focos que têm que ser tomados e as bibliotecas precisam de se repensar e de olhar para estes papéis. Porque a animação da leitura é algo que também é já uma questão a ver. Notei aqui uma reduzida componente tecnológica das bibliotecas e uma ausência total de referências às redes sociais. A questão da componente tecnológica quase não se corre. Imagino que quando se fala da promoção da leitura ou das tecnologias, enfim, os catálogos, etc. Mas, por isso, por exemplo, para a cooperação, são uma das formas mais importantes e que mais suscita a cooperação é a utilização das tecnologias para a cooperação. E isso não foi aqui referido. Penso que talvez não tenha sido pela causa. Uma indefinição, tenho de vos dizer isto, aquilo que eu escrevi aqui, não está necessária nem como português, mas, por isso, há aqui algumas frases que estão assim um bocadinho, um bocadinho pouco elegantes. A indefinição dos papéis sociais e a ausência de práticas nesse sentido. E, efetivamente, há um movimento de bibliotecas contra a exclusão social que se presenta em outros países, que ainda há pouco tempo deu um encontro em Espanha, que dá a origem dos escritos em Inglaterra, e estando nós no meio da crise em que estamos, era de esperar que houvesse uma definição. Porquê? Repare, há certas coisas em que a própria UNESCO é omissa. O que é o manifesto da UNESCO, que é as diretrizes da IFLA, referem os papéis sociais da biblioteca como ponto de encontro. Ora, os papéis sociais da biblioteca como ponto de encontro é uma coisa muitíssimo limitada em termos dos papéis sociais que a biblioteca pode ter. E são muito mais importantes os papéis da luta contra a exclusão social. Não está aqui, por exemplo, o Mundo Marçal, que faz o papel muito importante e, portanto, não é muito importante a relação social. E muitos outros exemplos que poderíamos ter incluído. Mas existe uma indifinição e há poucas práticas, pelo menos elas não surgiram aqui nesse sentido. A biblioteca como ponto de encontro é pouco. Isto foi aqui falado, a questão da necessidade de passar da coleção à mediação. Embora me continue a parecer que é importante as pessoas saberem as articulações e saberem constituí-las. Porque se não tiverem as declarações constituídas de acordo com as comunidades, lá está, pouca coisa terão para mediar no que respeito aos livros. Agora, também a verdade é esta, é que, para, mesmo quando se fala de avaliação, quando nós olhamos para os números, e isso foi referido, aliás, ontem aqui a diversas circunstâncias, a verdade é que, o que me quer cá parecer é que é preciso outras medidas, é preciso outros métodos para fazer a avaliação. As estatísticas estão longe de ser tudo e podem também ser manipuladas e utilizadas para muitas outras coisas. Se nós queremos mostrar e valorizar o papel social das bibliotecas, o muito importante, por exemplo, é a recolha das histórias de como, por exemplo, as bibliotecas mudaram as vidas de algumas pessoas. Isto não é nada de novo, isto é utilizado dentro de todos os países, mas nós, o problema da recolha dos dados estatísticos, não é, é que por muito que eles, por muito bons e por muitos indicadores que tenham, haverá sempre aspectos da realidade e haverá sempre. Há um estudo inglês, enfim, que me orientou, mas até não tenho nada a ver com isso, que se chama New measures for new livelihood. É preciso novas medidas para novas bibliotecas. Não podemos continuar a procurar medir as realidades, avaliar a realidade com os mesmos instrumentos que vivem. Os profissionais. Parece haver aqui uma crise de identidade, eu já referi várias vezes em outras circunstâncias, mas a verdade é que, e particularmente das bibliotecas públicas, tem que fazer um bocadinho de tudo, muitas vezes, desde a maceca, assistente social, se deve saber fazer catalogação e indexação, gerir a coleção, também tem que fazer ansiedade e gerir financeiramente e sabe-se falar mais por vezes. Portanto, e por outro lado, com estas transformações todas que há, é a crise de identidade própria também que são das profissões que eu referi à. Há daqui duas palavras que eu meti aqui a seguir, paixão e visão. Curiosamente, nós, é uma coisa que eu vejo muito referida por colegas nórdicos, não há nenhum encontro com pessoas do norte da Europa que não falem da paixão, da necessidade da paixão para trabalhar nas bibliotecas públicas. Curiosamente, eu vi aqui hoje, a paixão, neste encontro, a paixão referenciada mais pelos altares. Foram os altares que deram testemunhos de como os seus técnicos são apaixonados pelos bibliotecas. E, embora isso se note, não se trabalha numa biblioteca pública conforme se trabalha numa repartição pública. Não pode ser. Não é das nove às cinco, nem nenhuma pessoa que esteja com este espírito a trabalhar numa biblioteca pública, não pode esperar, de facto, muitos sucessos. Quanto à visão, a visão, o que me parece é que há alguma falta de visão, porque a visão, lá está, é uma perspectiva em relação ao futuro, é o que é que nós queremos ser, para onde é que nós vamos. E, aqui, ou isto é confuso ou a visão não está muito clara. Talvez seja preciso alguma oftalmologia aqui. Era importante discutirmos sobre o que é que queremos que as bibliotecas públicas estejam. Minha certeza que elas não serão, a questão de fim das bibliotecas é discutida, mas elas terão de ser diferentes. Conforme eram diferentes, elas são diferentes do que eram há 100 anos, há 100 do que eram há 200, há 200 do que eram há 500. Mas, no momento, serão e continuam, contudo, até essa designação de termos de bibliotecas. Presente-se uma tendência nos profissionais para um certo isolamento, como vos disse há pouco, uma realidade geográfica muito dispersa, e para o individualismo, que são forças contraditórias, é certo? São tendências que existem. Há uma tendência para a cooperação, por um lado, de alguns. Por outro lado, de outras circunstâncias, percebe-se uma tentativa, no fundo, de mostrar o seu trabalho, de se valorizar. O que só por si não é mau. Então, deste tipo, de qualquer modo, haja essa vontade de partilhar e de cooperar. Nós, hoje, falamos muito nas redes sociais e há a partilha e a vontade de partilhar. É claro, tem que contar a um link qualquer e partilhá-lo no Facebook, é fácil. Agora, partilhar conhecimento, recursos, coleções, até trabalho em grupo, etc., isso é que já pode ser um bocadinho mais complicado. Nota-se, também, uma certa falta de participação. Em alguns casos, aqui eu dou exemplos, e depois é curioso, porque, por exemplo, quando presentem-se queixas, eu não posso sentir, relativamente, por exemplo, a meios de comunicação. A VAD tem agora um excelente, um excelente newsletter online que precisa de cooperação, precisa que as pessoas escrevam para lá, depois as pessoas são capazes de não escrever e depois de achar que não têm onde escrever. Há, portanto, esta questão da participação que me parece fundamental e que também, aliás, está ligada com o ponto seguinte, com o Instituto Profissional e com o VAD, que é o facto de, da importância, e, aliás, mais de 30 segundos de publicidade agora é resolvado. Para as pessoas se o fazerem, só se o fazerem. A importância de que os bibliotecários sejam associados à sua Associação Profissional. E aqui, enfim, isto conduz-me a um aviso do Bruno, porque eu há bocadinho para fazer, e que eu iria esquecer, mas, neste associativismo profissional, há esta coisa estranha de, entre os grupos de trabalho que estão a, de algum modo, renascer no seio da VAD, o das bibliotecas públicas ser aquele que tem tido mais dificuldade em voltar ao ativo. Continua, mais ou menos, a imprenação. Mas é este propósito que parece que vai sair da imprenação depois desta reunião, porque o grupo de dependeu para avisar que vai haver uma reunião deste grupo de trabalho a seguir a esta reunião. Há alguns aqui fora, ele disse que não é que é, mas eu já não não é, não é, não é, não é, não é. Portanto, mais de 100 grana mesmo do nosso secretariado, certamente, irão lá ter. E eu só posso desejar que esse grupo de trabalho, de facto, aliás, faz parte do diálogo que eu digo assim também. Quanto aos profissionais ainda, há esta questão dos desafios da formação permanente, a que eu chamaria, talvez de uma outra forma, da aprendizagem ao longo da vida. Se as coisas mudam tão depressa, e se nós nos aliarmos da necessidade de nos mantermos permanentemente atualizados, em meia hora já estamos obsoletos. Portanto, é absolutamente necessário. E a formação, aqui, já não é também aquela que tradicionalmente as pessoas faziam, de dois, três dias por uma salva, e terem que estar ali, para gastar. Há hoje maneiras, e teremos talvez que explorar ou privado, para explorar, a DGOB eventualmente, formas de formação à distância. Já há tempos estes webinars, que são uma invenção extraordinária, eu ainda não consigo participar em nenhum, mas é que participaram um dia destes. A parte de estar, de facto, a oferecer um conjunto de oportunidades de formação, e era bom também que a DGOB, também, avançasse também mais por esse momento. Quanto ao Estado, neste caso aqui, através da DGOB, algo que acho que era fundamental, era que a DGOB aproveitasse as energias dos agricultores. e a DGOB, foi muito patente, aqui, essa vontade de participação. Eu sei que isto, depois, os colegas da DGOB e as estudantes terão pensado, ora, ora, nós estamos fartos, por exemplo, a eles fazerem coisas, e depois eles não fazem. E, se calhar, têm algo para usar. Eu sei que nem sempre este entusiasmo, ou esta participação aqui, depois, se manifesta naquela necessidade, naquela organização, etc. Mas nós já tivemos encontros destes, de onde saíram grupos de trabalho, que depois produziram algumas coisas e produziram alguns documentos. Portanto, não é possível, não é possível... Eu poderia falar agora aqui de outras coisas, mas não posso divergir muito. É desejável que não tenhamos a DGOB acumulado e as bibliotecas do outro. E era desejável que houvesse, efetivamente, uma participação, e que se divulguem uma energia extraordinária que não está a ser devidamente aproveitada. Seia certamente importante que a DGOB elaborasse, não que propriamente tenha elaborado, mas que as tratasse, que elas fossem elaboradas, que as adotasse e que as divulgasse. Eu acho, devo-vos dizer, eu acho maravilhoso aquilo que tem... Uma das coisas que me faz achar maravilhoso, de facto, que me espanta, as coisas boas que são feitas em muitas das nossas bibliotecas, porque elas têm sido feitas quase todas, em muitos casos, pela intuição e pelo espírito de desenrasca e pela vontade de fazer da parte dos bibliotecários e de outras pessoas. Porque sem livros publicados em português, sem estudos publicados em Portugal, sem diretrizes nacionais para realizar o seu trabalho, aquilo que tem sido feito, tem sido extraordinário. Eu digo, só podemos admirar, mas é como é que não erramos mais. Erramos muito, se que calhar. Mas fazer umas coisas desta forma tão de desenrasca, tão autónoma, é natural que tenhamos. Portanto, todos nós sabemos que há diretrizes para tudo, para a inclusão social, para as tecnologias, para a utilização da web, para os setores infantis juvenis, para a gestão, para a qualidade, sei lá. Eu fazia uma lista aqui de duas ou três páginas de diretrizes que é possível elaborar, e algumas das quais nos fazem muita falta, e era importantíssimo que isto se avançasse por tudo. Eu quero dizer aqui uma coisa, algumas das coisas que eu digo aqui, e provavelmente não estarão dentro da, nós não sabemos ainda, que a GOE está prestes a deixar de existir, não conhecemos ainda a lei orgânica da TGLAV, e provavelmente há algumas das coisas, que eu estou aqui a dizer, de alião, que poderá ser argumentado, porque não fazem parte das atribuições dessa direção geral. Se não fazem isto, pode-se dizer, é claro, esteja a pena que não façam, com outras coisas que vão fazer, ou com outras pessoas que vão fazer. Mas, enfim, estas coisas também podem ser crentes de fazer, haverá sempre maneira de diálogo, pode ter alguma intervenção neste caso. E eu falo aqui em promover e financiar a investigação, por exemplo, a promoção. Por que é que eu estou a promover e financiar? Porque, com tantos mestrados caem pelo país, por exemplo, uma das coisas que se pode fazer é tratar de suscitar, obviamente, idealmente, premiar, mas estimular que serão feitas estudos, arranjar qualquer coisa que canalize a própria investigação que é feita por aí. E, porque às vezes, enfim, tem alguma intervenção aí também, que as pessoas vão lá procurar temas para fazer terces, não é? E, portanto, se houver até uma carteira quase de temas relacionados com o que precisaríamos saber, certamente não seria melhor. Estimular profissionais e premiar as boas práticas, isto já foi de algum modo, mas há aqui um formulário. Reparem que eu referi aqui, e isto foi ali a conversa, que é estimular profissionais. Não é a mesma coisa do que criar um prémio para boas práticas, se necessário. Portanto, uma coisa será prémio para boas práticas, prémios para bibliotecas, outra coisa será prémios para bibliotecários em Portugal. Já houve situações aí, onde o próprio Ministério da Educação, por exemplo, tratou de fazer a eleição do professor do ano. Portanto, nada nos impediria de ter também um publicado do ano. Era preciso estes encontros, claro, esta se indicava a primeira recomendação. Ainda bem que temos este terceiro encontro. Eu costumo dizer que a organização destes encontros é o serviço mínimo que a DGLB pode prestar em termos da existência de uma rede. Porque nós nestes encontros vemos-nos uns aos outros. Não é o fato de que muitos de nós somos amigos, temos saudades uns dos outros. Gostamos de nos encontrar, almoçamos juntos, fazendo coitadas, conspiramos, já fazemos tudo de uma linha. E, portanto, estes encontros são fundamentais para dar ânimo e para que estes sejam anuais. Talvez o formato pudesse vir a ser repensado. Agora, se há algo que eu penso em que interpreto o sentir de muitos dos meus colegas, é da necessidade de que estes encontros tenham continuidade, se não com uma periodicidade anual, mas enfim, com uma regularidade qualquer. Em Espanha, por exemplo, todos os anos há um relativamente grande, e nunca estive em um deles, a Manuela já participou em alguns, um congresso nacional de bibliotecas públicas na Espanha. Portanto, por que não? Qualquer, mas qualquer. Além das bibliotecas já foi falado, na DGLB também estimular a comunicação entre as bibliotecas e bibliotecários, promover a cooperação. Isto aqui eu acho importante. E gostaria de ter aqui alguns segundos sobre isto. Porque, por vezes parece que as pessoas não cooperam simplesmente porque não querem. E eu próprio, às vezes, o meu discurso estou a partir dessa ideia. Ora bem, eu devo dizer que muitos dos exemplos, dos melhores exemplos de cooperação que existem, são exemplos que resultam de estímulos. Aliás, de algum modo, aquilo que o Dr. Zé Cortes também falou aqui, quando falou do prémio à excelência. Pois uma coisa é o prémio à excelência individual, e é o prémio a este ou aquele trabalho. Outra coisa é criar, não diria prémios, mas criar bolsas, ou criar alguma coisa. Nem dizer, é preciso muito dinheiro. Mas é preciso. Há algum estímulo para que as pessoas cooperem. E há algum apoio a essa cooperação. Portanto... E isso tem sido feito assim em muitos sítios, em muitos países, e até em Portugal e outros também. E isso, portanto, a cooperação não é só uma questão da vontade individual, e, embora ela seja muito latente, é quase uma necessidade que se sente, mas não é só isso, é também algo que o Estado pode promover a cooperação. E promover a formação contínua dos profissionais que foram já reprimidos aqui. As altapias. Temos realidades bem distintas. Nós tivemos aqui alguns bons exemplos de vereadores e do Presidente da Câmara, pessoas que raramente estão dentro da realidade das suas bibliotecas e que se interessem nas suas bibliotecas. Não sabemos, mas eu não conheço o que bem é a realidade, mas também sabemos que há outros exemplos de pessoas que, pura e simplesmente, não têm nenhuma sensibilidade para a importância das suas bibliotecas. Portanto, é bom que estes bons exemplos... É muito importante, eu acho muito importante, desde sempre também que tive esta ideia, que estes encontros tenham a presença de políticos. É a pena, quando se conseguiu, que eles venham mais e que não venham mais a assistir. Mas, enfim, as pessoas são pessoas ocupadas e, portanto... E que eles tenham este reconhecimento pela importância das bibliotecas. Embora aqui, já fui aqui sublinhado, mas gostava de voltar a sublinhar aquela afirmação que o Rui Gebs fez aqui relativamente à necessidade de não hostilizar os autarcas e de lhes mostrar, de introduzir a biblioteca pública na sua própria agenda. As autarquias deveriam promover as bibliotecas com recursos suficientes para o seu financiamento e também a valorização profissional dos recursos humanos, porque, inovitavelmente, eles são os patrões, os empregadores, têm empregados que precisam e têm que ter, obviamente, a aceitação. E aqui é algo que, naturalmente, há que ser muito bem trabalhado, que é a lei das bibliotecas, que não se faz se não se conseguir convencer os autarcas de que ela é empregada e que ela seja feita e que ela possa ter a aceitação dos autarcas. Se não, tem sérias dúvidas que ela possa ser feita. Finalmente, acho que é o último, prometo que é o último, em relação à base. Enfim, parece-se evidente esta questão da renovação do grupo de trabalho das bibliotecas públicas, a necessidade de valorizar o associativismo e mobilizar os profissionais. É preciso que as pessoas percebam que, também, que retiram vantagens de serem sócios. Isso já está a ser bastante bem feito por os próprios gerentes, com as diferenciações todas e com as vantagens que são dadas. Porque as pessoas têm de sentir, também, que têm vantagens de serem associados, não é? A BAB tratará de colaborar com a DGOM nas diretrizes e no prémio, se já está a ser feito, e também na lei das bibliotecas. E a BAB tem este papel que nunca é demais adversário. Se já o faz, poderá, eventualmente, poderá encontrar outros caminhos para estabelecer, para fomentar a comunicação entre os profissionais. Foi assim que eu consegui encontrar as linhas condutoras deste encontro. Deixo isto à vossa consideração e, desde logo, à própria consideração da BAB e da DGAUB. Só me resta convir dizendo... Agradecendo a vossa atenção, mas, de logo, a vossa coragem de ficar aqui e ter ouvido. E desejar a todos um bom trabalho e, se não for antes, espero ter-nos a todos no Congresso de Trabalho e no futuro. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.